Música Diz o Senhor ao meu Senhor Senta-te à minha direita Até que eu ponha teus inimigos Como é o cabelo de teus pés De baixo de teus pés De baixo de teus pés Diz o Senhor ao meu Senhor Senta-te à minha direita Até que eu ponha teus inimigos Como é o cabelo de teus pés De baixo de teus pés De baixo de teus pés O centro do teu poder O centro do teu poder Desde teo, o Senhor despecial Domina em mello aos teus inimigos Domina em meio aos teus inimigos Desde o seio da aurora Como ormai eu lhe direi Desde antes da aurora Como ormai eu lhe direi Diz o Senhor ao meu Senhor Senta-te a minha direita Até que eu ponha meus inimigos Com o escadelo de teus pés Relaxo em teus pés Relaxo em teus pés O Senhor chorou e não se arrepende Tu és sacerdote para sempre Segundo a orden de Melquisede A semelhança de Melquisede Porque o Senhor está a tua direita Desmagará teus inimigos Tu julgarás os povos Sentençarás Sentençarás Mas na só No caminho Obede da corrente Por isso Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Até que eu ponha meus inimigos Até que eu ponha meus inimigos Diz o Senhor Diz o Senhor ao meu Senhor Senta-te a cabeça Senta-te a minha direita Até que eu ponha meus inimigos Com o escadelo Como o escadelo de teus pés De baixa De baixa De teus pés De baixa De teus pés Diz o Senhor Ao meu Senhor Senta-te a minha direita 지역 Até que eu ponha meus inimigos Até que eu ponha meus inimigos cyclistas Do escadelo De teus pés De baixa De teus pés De baixa De teus pés Deva lady De teus pés Deixa que eu ponha teus pés O centro do teu poder, este meu Senhor desprezinha, domina em meio aos teus inimigos, domina em meio aos teus inimigos, desde o sello da aurora, o morballo eu te xerei, desde antes, na aurora, o morballo eu te xerei. Diz o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha meus inimigos no escadelo de teus pés. O Senhor jurou e não se arrepende, tu és sacerdote para sempre, segundo a orden de Melquisedec, a semelhança de Melquisedec. Porque o Senhor está a tua direita, desmagará teus inimigos, tu julgarás os povos, sentençarás as nações. no caminho, veneda corrente, por isso levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça, cantar a cabeça, cristo senhor ao meu Senhor, seitar-te à minha direita, Até que eu ponha meus inimigos Como estravelo de teus pés Leva em chão de teus pés Leva em chão de teus pés Leva em chão de teus pés